Ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-ponte-p FOMETE, 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 FOMETE FOMETE, 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 FOMETE MUITO BOA TARDE, BANZA DE SÃO JEÃO Ai, que hoje promete ser uma agonia Vamos embora Vamos iniciar com as coisas nostálgicas agora Porque o tempo de show hoje é ilimitado, você sabe né David? Vamos embora Só pra gente relembrar Let's go Chama Prefeitura de Mato de São João Let's go Vamos começar com essa aqui Se eu não vai atrás do trio elétrico A frase você sabe como funciona Vem com nós, é melhor Hoje é dia da hora Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo Quem é pagodeiro Mata de São João Sobe Sobe Pra mim Pra você Pra ele Pra ela Pra mim Pra você E vamos juntos Só nos leva Pra mim Pra você Pra ele Pra ela Se habilitar Joga pra cima Joga pra cima Não para não Não para não Não para não Na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha No peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Oh, mostra aí pra ver se é bom Se queira levar Na outra Me arrasado Batendo no peito Eu sou Léo Santa Minha banda Que cada um Do teu jeito Se queira levar Na outra Me arrasado Batendo no peito Pra mim Pra você Pra ele Pra ela Pra mim Pra você E vamos juntos Suntos Pra mim Pra você Pra ele Pra ela Pra mim Pra você Só que é o pagodeiro Vai, vai O povo de mata De São João Mente dança Vou pra descer Vou pra quebra Vou pra quebra Vou pra quebra Vamos juntos Descer Pra quebra Pra mexer Pra soltar Agora só que o corpo todo Deixa o corpo todo Só que o corpo todo O corpo todo Solte o corpo todo Deixa o corpo todo Solte o corpo todo Vai na quebradinha Vai, 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 vai Eu me aldei, a minha tribo, minha cultura, minha raiz Cultura do povo baiano, herança do povo africano O balanço tem sotaque de negão, sambadoro O pagodão, tá na pele, tá no sangue, tá correndo pelas ex Cantar no dedo da baiana, tá na pele adulta E te muda a gente, quem é pagodeiro, sobe aí, vai Bota, bota, pagodão que é bagonça Bota, 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 bota o pagode que é bagonça Bota, 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 bota o pagode que é bagonça Toma, 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 toma E come, come Receba, receba Toma, toma Receba, receba Eu me aldei, a minha tribo, minha cultura, minha raiz E eu me aldei, a minha tribo, minha cultura, minha raiz Cultura do povo baiano, herança do povo afirmando O banheiro sempre se pá que me nega o sábado Tá na pedra do peito, que tem mulher de ti Tô cidadão baiano, vitória, vai, negão Bota, 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 bota o que ela gosta Bota, 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 bota E tome, 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 Bota, bota, bagota o que ela gosta Bota, bota o bagotão que ela gosta Bota, bota, bagota o bagote que ela gosta Bota, 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 bota É seu canal, entretenimento Obrigado!